canal no youtube uma curiosidade é aqui no rio juruena ele é um rio conhecido porque por ter muito pium, pium algumas pessoas chamam de borrachudo no pará a gente chama de pium é um bichinho bem pequenininho que você não sente quando ele pica o seu o seu corpo a sua perna só depois coça muito e fica alguns pontinhos vermelho e o melhor repelente que eu já vi em toda a minha vida é esse aqui é o óleo paixão e tem várias fragrâncias não precisa ser só essa aqui é o davi por exemplo está com azul eu estou com esse aqui tem outras pessoas que eu vi com outras cores eles não sabem explicar o que na composição desse óleo faz com que ele seja tão eficiente mas a gente trouxe outros repelentes e não estamos nem usando ele tem ele fica denso na pele então você passa o que acontece o pium gruda nesse óleo e com o tempo depois ele morre então fica essa dica para vocês quando vocês forem viajar para lugar que tem muito inseto pium levem esse óleo aqui que é sem dúvida o melhor repelente que eu já vi em toda a minha vida essa dica aí no nosso canal no youtube e aí e aí e aí e aí e aí